O jogo rolando Aí você olha Rapaz Que isso rapaz Ei moço Já levantado aí, já anima É o que É o que isso Bora moço Bora Bora Levanta Levanta moço Viu rapaz Levanta viu, tá paralisado Olha o que que tá acontecendo com você Bora Bora É o que é A situação é essa Vai lá Olha o que que tem Olha aí Olha aí O que que as tem É porque abre aqui pra ver se ele levanta Até que Ah sim Tá normal né O que é fio Rapaz Tá me dando susto Eu hein Vixe O que é o que é É o que é Tá com Nó 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 Nó